Bom dia, daremos início à 46ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos 2024. Sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Passamos agora à distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1, Processo 48.500.000.05.03.2024.56. Atualização da regulação dos serviços de distribuição em consequência da abertura de mercado para consumidores do Grupo A. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 2, Processo 48.500.042.81.2021.06 e outros. Recurso administrativo deposto pela Vento de Santa Tarsilha, Energias Renováveis S.A. e outras. Em face do despacho número 2341-2024. Emitido pela superintendência de concessões, permissões e autorizações dos serviços de energia elétrica SCE. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 3, Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Não passa para o sorteio do item 3, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 3, Processo 48.500.000.15.74.2024.76. Pedido de reconsideração interposto pela Cantareira, transmissora de energia S.A. em face do despacho número 3.329-2024. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 4, Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Não passa para o sorteio do item 4, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 4, Processo 48.500.000.12.19.2024.05. e 12.2024.21. Pedidos de reconsideração interposto pela Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. IAT. E pela Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. ENT. Em face da resolução autorizativa nº 15.573. Vamos ao sorteio. Diretor Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 5, o Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Não passa para o sorteio do item 5, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 5, Processo 48.500.000.55.11.2021.46. Pedido de reconsideração interposto pela PowerTech Engenharia, Serviços e Locações de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos S.A. Em face do despacho número 3.230.2024. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 6, o Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Não participaram do sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 6, o Processo 48.500.000.15.26.2023.05. Pedido de reconsideração interposto pela Light Serviços de Distribuição S.A. em face do despacho número 3.309.2024. Diretor Ricardo Tini. Item 7, Processo 48.500.000.37.68.2024.14. Pedido de medida cautelar protocolado pela Companhia Eduelétrica do São Francisco, Chesp, com vistas à suspensão da aplicação de desconto de parcela variável por indisponibilidade, referente à linha de transmissão Angelin 2, Pau Ferro. Sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 8, o Processo 48.500.000.37.70.2024.85. Pedido de medida cautelar protocolado pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, Eletro-Bais CGT Eletro-Sul, com vistas à suspensão da aplicação de desconto de parcela variável por indisponibilidade, referente à linha de transmissão Campos Novos, Nova Santa Rita. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 9, Processo 48.500.000.29.37.2024.91. Termo de Intimação nº 89.2024. Lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira e de Mercado, SFF, referente às obrigações da comercializadora, comercializadora, mil comercializadora de energia SA. LTDA, perdão. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 10, Processo 48.500.000.13.48.2024.95. Requerimento administrativo protocolado pela Interligação Elétrica Minas Gerais SA, com vistas à revisão de receita não permitida, referente ao contrato de concessão nº 7.2020. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 11, Processo 48.500.000.429.3.2012.31. Alteração do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica Lacerdópolis. Autor lugar da Lacerdópolis Energética SA. Diretor Ricardo Tini. Item 12, Processo 48.500.000.9.69.2005.27. Transferência de titularidade da pequena central hidrelétrica Rio do Sapo, atualmente detida pela Rio do Sapo Energia SA, em favor da Havan SA, e alteração do seu regime de exploração de produção independente de energia elétrica para autoprodução de energia elétrica. Diretor Ricardo Tini. Item 13, Processo 48.500.000.37.49.2020.480. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Energiza Tocantins, distribuidora de energia SA, das áreas de TR necessárias à implantação da solicitação Palmas 5. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 14, Processo 48.500.000.33.92.2024.30. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da EDP Transmissão Norte e Nordeste 1.SA, das áreas de terra necessárias à implantação da subseção Formosa do Rio Preto e da sua estrada de acesso. Diretor Ricardo Tini. Item 15, Processo 48.500.000.26.84.2024.55. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Grande Sertão 2, Transmissora de Energia SA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação São João do Paraíso e da sua estrada de acesso. Diretor Ricardo Tini. Item 16, Processo 48.500.000.34.57.2024.47. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da CEMIG, destruição S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subseção Montes Claros 9. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 17, Processo 48.500.000.35.51.2024.04. Item 18, Processo 48.500.000. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço não iniciativa, em favor da CEMIG, destruição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Perdões, UHE Funil. Diretora Agnes Maria. Item 19, Processo 48.500.000.37.05.2024.50. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço não iniciativa, em favor da Energiza Minas Rio, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de destruição UBA2009, UBA2016. Diretora Agnes Maria. Item 20, Processo 48.500.000.37.10.2024.62. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço não iniciativa, em favor da Coqueiros, transmissora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Marimondo 2, Campinas. Sorteio, Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 21, Processo 48.500.000.37.45.2024.00. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço não iniciativa, em favor da RGE Sul, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de destruição São Gabriel, Santa Maria 3. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 22, Processo 48.500.000.899.2024.31. alteração a pedido da Resolução Autorizativa nº 15.218.2024, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço não iniciativa, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de destruição Ramal, Scala Data Center, Campinas. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Tini. Item 23, Processo nº 48.500.000.56.21.2023.70. Será distribuído ao diretor relator já, sorteado anteriormente, o diretor Ricardo Alaborato Tini, tendo em vista o artigo 8º da Norma de Organização Anel nº 18. Item 23, Processo de Mesmo Nuno, Requerimento Administrativo protocolado pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobras, em face da Resolução Autorizativa nº 15.596.2024, que deu o provimento a pedido de reconsideração interposto por FUNA Centrais Elétricas S.A. e alterou o anexo 1 da Resolução Autorizativa nº 14.990. Esse é o nome do diretor Ricardo. Os processos distribuídos nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 46ª Sessão Pública Ordinária de Distrição de Processos 2024. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Obrigado, muito obrigado.